Viver nessa fricção conservação e agronegócio, ela sufoca. Ela realmente causa uma falta de ar. Hoje, se a gente fosse pensar bem e olhar assim profundamente, a minha cidade é uma extensão da lavoura. A Chapada Gaúcha é um concreto e tem uma relação muito próxima da lavoura. As relações se dão a partir da lavoura. Então, a relação de proximidade, elas são produzidas por eventos como o Encontro dos Povos, que quebra totalmente essa extensão da lavoura, porque são as comunidades que estão ali povoando da sua cultura. E esse espaço é o único espaço que a tensão entre gaúchos, que pode-se a gente colocar, ela se dissolve em quatro dias, porque eles estão ali convivendo, a gente também tem dança deles, tem dança nossa. E aí a relação e a dinâmica da cidade é outra. A gente identificou que grande parte das fazendas, dos donos dessas fazendas, eles poucos rodaram, eles não conhecem o território. Eles não conhecem uma cachoeira, eles não conhecem uma vereda, eles nunca passearam, eles nunca foram a Januária ou algum parque. Como você vai falar para uma pessoa o que ela está fazendo? É matando algo que é lindo. Ele não conhece a sensação de se relacionar com aquilo. Então, como que a gente acredita que pode avançar? Quando a gente começa a pensar formas dessas pessoas se aproximarem desse lugar. O Parque Nacional Grande do Setão Veredas tem uma função essencial. A Estrada Parque é uma das iniciativas, né? É. Para mim, mais fundamental, se eu pudesse deixar alguma coisa registrada nesse vídeo, era isso que eu vou falar agora. Um lugar sem estrada é um lugar sem alma. Chega. Não há mais necessidade de deixar as estradas daquele jeito. A gente não está falando de estrada para escoar soja. A gente está falando de estrada para a gente conhecer nós mesmos. A gente não precisa mais de ter estradas abandonadas, pessoas morrendo. Porque não tem estradas. Ou fazendo a vida virar Brasília porque não chega em Januária. A ideia é que a gente faça corredores e que a gente planeje essa estrada. Ela precisa ser dialogada. Não como foi feito a estrada que liga a Arínia da Chapada, né? Que o índice de morte de bichos silvestres também foi bastante grande. Por isso que a gente chama de Estrada Parque. A princípio, só tem uma no Rio de Janeiro, eu acho, Markelly. Que é uma estrada que a gente se inspirou. Eu penso que durante muito tempo a gente se privou de estar na nossa capital. São memórias ancestrais, memórias de muita dor. Sempre colocaram a gente num lugar de prover o alimento, de prover o avanço, de prover a possibilidade de desenvolvimento do outro. E talvez isso nos afastou um pouco dessa relação da nossa capital, de se dizer também daqui. E se eu pudesse falar uma coisa com nossos governantes, mas também com todos eles que vão ouvir, que um trânsito, ele só acontece quando existe uma intenção de um vir, de um vir a ser. Se existe uma intenção de vir a ser, existe o trânsito. Então a nossa casa está aberta porque existe a intenção de um vir a ser também parte de Minas Gerais. E de um vir a ser parte também de Bahia e também de Goiás. É um vir a ser de trânsito que transporta fronteiras. Por isso que as nossas estradas, elas precisam fluir. É um barro lá de Brasília. É o custo noroeste, é o custo da região noroeste. Pensa aquela luz assim batendo, olha isso, chegando, vai ter futuro, Marquinhos. A gente pode fazer revolução anarquista, não precisa dessa história toda.